Fala moçada, beleza? Mais um vídeo pra vocês, pra você que tá procurando um capacete linha de entrada Mas você fica com dúvida aí, né? Não, vou comprar um capacete mais barato, mestrinho vai dar problema, hein? Vai soltar uma viseira, vai soltar uma espuma, vai soltar um reparo, né? Aí você vai ficar nessa dúvida aí, e agora? Será que eu invisto logo num capacete mais caro? Ou será que eu compro um simplesinho mesmo? E agora? Como é que eu faço? Tem muito capacete muito bonito no mercado, mas que vive dando retorno Esses dois que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo agora Não tem dado tanto retorno assim Pra falar a verdade pra vocês, eu nem lembro desse capacete ter dado alguma garantia É... não lembro Beleza, mano? Capacetão muito bom Tô filmando pelo celular, vou pedir desculpa de novo Que eu não consegui ainda uma GoPro ou uma câmera que pode me ajudar Pra quem não conhece, eu sou o Paulo aqui da PH Capacetes Sou o proprietário mesmo, eu sou o dono aqui do negócio Eu trabalho é sozinho, tá? É eu, eu entrego, eu que vou no correio É eu que vendo, é eu que atento Se você chamar no WhatsApp aí, você vai falar comigo mesmo Muito bom, né? A gente mesmo atender os nossos clientes Curte, comento, compartilha, bora pro vídeo E os capacetão que eu trago pra vocês são esses, ó Aqui, Fly F9 Race E aqui, Fly Drive A galera confunde muito, entendeu? Sobre a linha Fly Qualquer diferença de Fly Drive pra Fly F9 Não tô entendendo é nada Que baderna é essa? Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui já dá pra vocês perceberem, né? A diferença dos cascos Aqui tem um casco um pouquinho mais alongado Aqui é um casco mais redondinho, né? Mais curtinho Porém, tem um aerofólio aqui em cima, né? Tem uma galerinha que gosta que eu passei com aerofólio Aqui em média, preço sugerido R$170 Aqui preço sugerido pela marca Se eu não me engano, R$230 Ou alguma coisa assim Beleza? Os dois são em viseiras em policarbonato injetado, né? Pra quem não sabe, policarbonato injetado é um material Bem melhor que acrílico, né? Tem uma galera que ainda vende viseira em acrílica E eu só trabalho com viseira em policarbonato injetado Antirrisco, né? É um produto bem melhor Mas tem muita gente que ainda trabalha com viseira em acrílico Os dois são em policarbonato injetado Os dois tem um fixador de viseira interno Tá vendo que é por dentro? Não tem nada aqui de fora Em alguns capacetes vocês já podem perceber Que tem um fixador aqui por fora, já viram? Esses aqui não Qual que é a diferença de um capacete com viseira Com fixador interno ou externo? Assim, quando é interno Você vai ter menos barulho Menos ruído Às vezes você tá sofrendo aí com o capacete Ele tá dando muito barulho Pode ser o fixador externo, belezinha? Aquele fixador externo ele gera ruído Ah, Paulo, então esses daí Então eu vou comprar um desse aí Porque esse aí não dá barulho Ó, ele dá barulho Mas ele não dá quanto o outro Entendeu? Ele não dá tanto barulho Quanto os capacetes que tem fixador de viseira externo Belezinha? Às vezes você deixa de comprar um capacete que tem o fixador externo Pra comprar um interno, né? E acha que o barulho vai ser o capacete perfeito Calma lá, não é assim não Ele diminui, entendeu? Diminui o barulho Os dois são forração antialérgica, removível e lavável Tá vendo? Lembrando que os capacetes são linha de entrada, galerinha Tá bom? Você que anda de Norisk Você que anda de LS2 ASX Calma aí Tá? São coisas diferentes Até porque A mesma indústria que fabrica o Fly Que é a Starplash Fabrica também a Pius Fabrica BF Aí são capacetes de outro patamar, né? Pra você aí comparar com LS2 Comparar com Norisk Comparar com ASX É outra coisa Tá bom? Como eu falei pra vocês Os dois são forração antialérgica, removível e lavável O Drive Ele tem uma forração um pouco melhor Dá pra vocês perceberem, ó A forração é um pouco melhor Olha a forração do F9 A diferença é pouca Mas o Drive tem uma forração um pouco mais confortável Tá bom? Ó, dá pra vocês verem aqui de perto O Drive, ele tem uma narigueira, né? Com entrada de ar Tá vendo a entrada de ar? Entrada de ar frontal, né? Tem uma vedação aqui, ó Na frente Tem uma vedação aqui em cima também, né? Isso ajuda em época de chuva Não fica entrando água Tá bom? Aqui O F9 Também tem uma entrada de ar Né? Frontal, ó Tá vendo? Tem uma vedaçãozinha aqui também mais curtinha Mas tem Aqui em cima Também tem O F9 aqui é um adesivo Tá? Se você puxar ele sai Não é grafismo em alta temperatura Aqui O Drive Ele já não sai tão fácil Ele é um decal em alta temperatura Esse aqui pra tirar dá trabalho As faixas refletivas são no branco O F9 também é no branco Entrada de ar frontal Entrada de ar frontal Tinha falado pra vocês O Drive tem narigueira O F9 não tem narigueira Mas ele remove o EVA Tá vendo? Ele afasta o EVA Caso você comprou a narigueira universal Você remove o EVA Encaixa ela aqui Vedou Fica um capacetão aí Com narigueira Esportiva O F9 Ele tem uma curvinha no casco Pra baixo Tá vendo? Não é atoa que ele é modelo Racing, né? O Drive Ele já é mais redondinho Já dá pra vocês verem aqui embaixo Ele já é mais redondinho O F9 Ele tem esses detalhes aqui no casco Tá vendo? Detalhe direto no casco mesmo Aqui embaixo também Não tem aerofólio Não tem entrada de ar superior O Drive Não tem entrada de ar superior É um casco mais redondinho Só que ele já tem um aerofólio Tá vendo? Tem uma galera que gosta dos capacetes Que tem aerofólio, né? Ele tem até um biquinho Tá vendo? Tem até um biquinho aqui atrás Linha Fly Drive F9 Vamos falar do Fecho micrométrico Fecho micrométrico, né? No plástico Com Uma fivela aqui no aço O Drive também Cinta jugular Fecho micrométrico no plástico Com a fivela aqui no aço Beleza? Não tem bavete, né? A forração do queixo aqui também não Fundo preto Aqui também Fundo preto Um dos capacetes mais procurados Mais vendidos aqui na loja São fundo preto Belezura? E aí? Você vai de qual? Qual que você arriscaria? Pelo desenho? Pela forração? Pelo aerofólio? Viseiras são todas iguais, né? Qual você optaria aí? O que você acha, hein? Qual combina mais com você? Deixe sua opinião Você já teve um desse? Prestou? Não prestou? Só deu canseira? Faz muito barulho? Deixe aí nos comentários Curte, comenta, compartilha Vou ficar muito feliz Pro vídeo transbordar, né? Deixar informação aí pra várias pessoas Aqui o detalhe drive também Deixar muita gente informada, né? Tem muita gente precisando comprar capacete aí Não sabe das diferenças Capacete muito bom Vocês vão gostar bastante Curte, comenta, compartilha Valeu